No primeiro tempo do duelo entre o Dragão e o Sapo, as equipes que vinham da Festa do Acesso fizeram uma primeira etapa um tanto quanto morna, com poucas chances e finalizações sem muita inspiração. No entanto, o Mamoré conseguiu impor o seu esquema de jogo e abriu o marcador aos 33 minutos. O lance teve início com Matheus Prado, que aciona Luiz Antônio. Ele se livra da marcação e faz 1 a 0. E apesar das investidas na sequência, as equipes foram para o intervalo com vantagem para o Clube Esbenaldino. Valéria e Mamoré retornaram para o segundo tempo com objetivos distintos. Os donos da casa precisando igualar o placar e o visitante de olho na ampliação da vantagem. E deu certo. A pressão do Mamoré resultou no segundo tento marcado aos 8 minutos. Davi recebe de Luiz Antônio e faz o cruzamento para o domínio de Gabriel Neto, que não perdoa, fazendo 2 a 0 para o Mamoré. Infiltração, vem descendo de novo o Davi José, que recebeu o cruzamento para dentro da grande área. Olha o gol. Gol! Gol! Mamoré! Gabriel Neto! Com a vantagem no placar, o time de Patos de Minas administrou boa parte da etapa final da partida, mas o Dragão conseguiu descontar aos 24 minutos. Após a bola cruzada pela esquerda, Felipe Moranga faz bela jogada, driblando e finalizando com o pé esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Felipe Viotti. Gol que mantém o Valério Doce ainda na briga pelo título da segundona. O jogo de volta que irá definir o campeão acontece no domingo, às 19h, em Patos de Minas, com transmissão ao vivo da NTV, em parceria com a Rede Minas. Obrigado. E aí